Sejam muito bem-vindos a mais uma 100% focada no YouTube e hoje eu vou explicar para vocês Tudo do funcionamento do clube de membros Inclusive eu vou abrir meu clube de membros com vocês nesse vídeo Mas eu vou explicar quanto nós ganhamos com o clube de membros, quanto o YouTube fica Qual é a funcionalidade de um clube de membros O que é que nós temos que oferecer para os nossos membros que entrarem e participarem do nosso clube Quanto nós devemos cobrar para o clube de membros Como que o YouTube aprova ou não quando você fizer o seu clube de membros Eu vou mostrar para você tudo detalhadamente Se você precisa já estar no fã clube, no clube de fãs do YouTube Ou você precisa das 4 mil horas e dos mil inscritos Isso tudo eu vou mostrar para você detalhadamente porque Quem me conhece sabe que eu sou detalhista Quem não sabe que eu sou detalhista é porque não me conhece Se inscreva no canal e ative o sininho E eu vou deixar no final o meu clube de membros pronto É, levei 3 anos para fazer o clube de membros? Não, né? Levei 2 anos porque eu sou 2 anos monetizado, 1 ano e 8 meses monetizado Então na época eu só poderia a partir de 1 ano e 8 meses Mas depois a regrinha mudou, ficou mais fácil você ter seu clube de membros Mas então vamos para o meu canal e começar a montar esse clube de membros Os amigos não assinem detalhadamente como sempre Então vamos aqui, aqui no meu canal A primeira coisa que eu tenho que ver é na minha carinha bonitinha YouTube Studio YouTube Studio nós vamos vir aqui ao lado, monetização Clube de canais E aqui nós temos a divisão Visão geral, anúncios, anúncios, clube de canais, super stickers e shopping Vamos clicar em clube de canais Desenvolva conexões em seu canal e sua empresa Com o clube de canais, seus fãs podem pagar uma taxa mensal Para ter acesso a selos, emoções e benefícios exclusivos Os criadores de conteúdo recebem 70% da receita Da assinatura e a dedução dos tributos e taxas Saiba mais e você tem um vídeo explicando Vou clicar aqui rapidinho nesse vídeo Não vou passar o vídeo todo Que é um vídeo de 8 minutos Em inglês Aqui ele vai explicar como funciona O clube de canais E eu vou fazer exatamente isso Com vocês, só que em português Então vamos configurar O clube de canais Configurar sua oferta de assinatura É possível criar um único nível de assinatura Ou oferecer vários níveis e preços Divisa-se criando benefícios Para recompensar os mesmos de cada nível Eu vou criar um só, tá? No negócio, ah Quem paga mais tem mais direito Quem paga menos tem... Não Vai ser o nível 2 que eu vou criar Que é R$19,99 por mês Eu tenho aqui a sugestão de um nível Tem a sugestão de 3 níveis E 4 níveis Tá? Indo até R$200 Só que eu vou começar do zero Personalize sua oferta de uma forma Que beneficie você e seus espectadores Agora você poderá personalizar sua oferta Considere esta prática recomendada Use os recursos do YouTube E outros aplicativos que se conectem à assinatura Para ajudar a oferecer benefícios Ofereça benefícios que você possa entregar Consistentemente Para um número cada vez maior de membros É o que eu sempre falo É o seguinte Eu tenho que colocar Eu demorei sempre a fazer esse curso A área de membros, inclusive Porque eu queria elaborar Bastante coisa Assim que eu pudesse realmente entregar Então tudo que eu colocar aqui Eu vou ter condições de entregar Ofereça benefícios que você possa entregar Cada vez mais membros Considere membros antigos Ofereça benefícios que os faça Querer voltar todos os meses Ofereça algo a mais para os seus membros Em vez de tirar atrações dos espectadores regulares Em vez de ser simplesmente A mesma coisa que eu coloco no canal Para todos Aqui eu tenho que ter coisas diferentes É isso que ele vai colocando Vamos começar a editar Crie nome do nível Preço mensal Por que ele diz ali Que eu tenho que atrair todo mês O espectador O meu membro Para todo mês ele renovar a assinatura Que é uma renovação mensal Todo mês ele vai decidir Se ele vai querer continuar no mês seguinte ou não O preço escolhido para esse nível Será automaticamente convertido Ajustado para o país e região de cada usuário É possível ver uma prévia Da variação de cada território O preço mais procurado Eu vou trabalhar com Aqui ele vê Níveis básicos Níveis médios Que é o que eu vou trabalhar Vou trabalhar com os níveis médios Ele diz que o mais procurado Ou é o de R$7,99 Ou é o de R$39,99 Mas eu vou trabalhar com R$19,99 O membro do meu canal vai pagar Menos de R$20 Olha que descontão Benefício Você precisa ser capaz de cumprir Tudo que prometeu Para não correr risco De decepcionar Seus fãs mais fiéis Analisaremos os benefícios Para confirmar se eles Atendem a nossa política Não é permitido fazer concurso Ou sorteio Selos de fidelidade Os membros recebem um selo especial Ao lado do nome do usuário É possível personalizar Esse recurso posteriormente Emotion opcional É possível personalizar Esse recurso posteriormente E adicionar benefícios Eu vou fazer Vamos lá Selecione o tipo de benefício Sugerido ou crie benefício personalizado Vídeo exclusivo para membros Título do benefício Vídeo exclusivo para membros Eu não vou mexer nisso aqui Escolha um título curto Que chame a atenção dos membros E potencial Vídeo exclusivo para membros Eu acho que melhor do que isso Se possível Descrição do benefício Informe todos os detalhes De seu benefício Que se trata Então é assim E eles pedem Para não passar de duas linhas Para ser atrativo Vídeos que fazem parte Da minha rotina E que não vão para o ar Exemplo Teste de ferramentas novas E sempre que eu vou Mandar uma ferramenta Fazer um vídeo Sobre uma ferramenta nova Inteligência artificial Ou qualquer ferramenta nova No analítico do YouTube Essas coisas todas Eu sempre teste ela antes Então eu posso começar A gravar isso E vocês vão ter acesso Logo no início As gravações Está dando certo isso Não está dando aquilo Olha, isso aqui Não vale a pena Nem vai para o ar Mas pelo menos Vocês já vão conhecer Algumas ferramentas Basicamente o meu dia a dia Ou seja Eu vou estar trabalhando Com o OBS Gravando o meu dia a dia Depois eu faço uma edição E coloco Para vocês Pelo menos Acredito que um vídeo Por semana Eu consiga colocar Instrução para benefícios Informe ao membro Como eles podem acessar O benefício O Guia Comunidade Na página do seu canal É um ótimo lugar Para disponibilizar Os benefícios E interagir Ok Então eu vou botar aqui Acionar no Guia Comunidade Avisos Na aba Comunidade Adicionar benefícios Aqui já é um Vamos para o segundo Transmissão ao vivo Exclusiva Para membros Sim Vai ter Vai ter live Exclusiva para membros Live 15 não Exclusiva para membros Mas aqui na descrição Eu vou ter que botar Uma regrinha Que é Após atingirmos 50 membros Passaremos a ter live Exclusiva Às quartas Feiras de manhã Por que 50 membros Por que eu estou colocando isso Pelo fator Se tiver só 5 pessoas E as 5 pessoas Não vou poder estar Na parte da manhã Um exemplo Então eu não vou fazer live Para ninguém Então pelo menos com 50 A probabilidade de ter 5 Que vão assistir a live Querer participar Tudo bem Se tiver um só Eu abro a live Para um só E vou fazer a live com um só Sem problema nenhum Instruções de benefícios E aqui Como é a transmissão Então antes dos 50 inscritos Os membros terão preferência Nas lives de segunda às 15 horas Então esse é mais um benefício Terceiro benefício Esse outro aqui Citar o nome do membro Tipo de benefício Citarei o seu nome O membro será citado Em vídeos e lives Na live Basta ele estar Presente E nos E nos vídeos Quando ele fizer algum comentário Em outro vídeo meu E colocar lá Eu sei que ele é membro Eu posso Vou responder E citando o nome dele Vamos adicionar mais benefícios Criar Criar membros Bom O membro também do canal Ele vai ter desconto De 10% Em qualquer produto Qualquer curso do Mario Né? Então Você pode me solicitar o link Com desconto Eu envio E a pessoa efetua a compra Escolhe o produto Me informa Eu mando o link com desconto Ou então depois Eu vou tentar disponibilizar Aqui mesmo Para vocês Para deixar o link De curso por curso Mas qualquer curso De qualquer plataforma Vocês encontrem Do Mario E não tem o link Basta você pedir Aqui como clube de membros Eu envio o link Para você E você tem o desconto E para finalizar O benefício personalizado Análise de canal E de vídeos do membro A análise vai ser De banner Logo Capa Título Vídeo Vídeo por dentro Na descrição E na comunidade Ou seja Eu vou olhar todo o canal Por fora Eu não entro Na parte de analítica Porque a parte de analítica É a parte exatamente Onde vai estar Na mentoria Porque aí sim Eu tenho que estar junto Com o dolo do canal A gente tem que abrir Ver detalhe por detalhe Mas como eu falei Isso é por parte da mentoria Uma coisa que demora Para analisar mesmo O canal Por dentro É questão de uma hora Mais ou menos Como se fosse uma hora de aula Uma hora de análise E como você vai receber isso A análise será gravada Enviada Ao membro Ou seja Eu vou fazer a análise Do canal Quando solicitado Não é que a pessoa Se inscreveu Eu vou fazer a análise Do canal da pessoa Muita gente Às vezes não gosta É um direito Doutor Mário Quero que analise Eu vou fazer toda a análise Gravando o vídeo Como eu estou fazendo Esse vídeo para vocês É gravado E aí eu envio o link Direto Para o Para o dono do canal Se ele quiser Ele pode divulgar Esse link Ou seja Divulgar esse vídeo Para os outros membros Para todo mundo ver a análise Mas se ele querendo Uma coisa particular dele Ou então Nas lives Para membros De 15 em 15 dias Nessas lives Pelo menos um canal Vai ser analisado Sendo solicitado Obviamente também Ali você tem a opção De você ter o seu canal Aberto Para todos verem Todos opinarem Então esses são os benefícios Eu acho que bastante benefícios E sempre que eu puder Entregar mais coisas Eu vou fazer Fazer o ei Como dizia Alberto Roberto Pronto Próxima Amigos do Massini Dezenove e noventa e nove Silos de fidelidade Emost Vídeos exclusivos Para menos Live que você vai Estar tudo aqui Editar Adicionar nível Eu já tenho Salvar e sair Então está aqui Configurar Sua oferta de assinatura Já está configurada Se a gente voltar aqui E editar É o que a gente fez Exatamente E agora eu tenho que preencher As outras coisas Para poder Ir para análise Do Youtube E ele autorizar ou não Que eu tenha Isso aqui Personalizar os benefícios Padrão Como os selos Emos exclusivos Para membros Seus maiores fãs Podem destacar Nas interações Usando o reconhecimento Dos membros Você pode fazer Com que mais pessoas Se sintam especiais Sem precisar de muito esforço Então vamos iniciar E aqui eu tive que Criar selos especiais Eu criei Uma série de selos Para os meus membros Que são esses aqui Vou botar aqui Nos meus downloads Que foram Um, dois, três, quatro, cinco, seis Estrelas Desde as boas-vindas Que bom que você Continua aqui um mês Que bom Você já está aqui Há dois meses Seis meses Um ano Dois anos Três anos Quatro anos E esse aqui É o primeiro que eu falei Que bom que você está aqui Então Isso aqui Conforme vai passando o tempo A estrela Do membro vai mudando E aqui eu criei Alguns emojis Para meus membros Também receberem Emojis São imagens divertidas Que membros Podem usar no chat Ao vivo E nos comentários De seus vídeos E via emojis Que ajudam seus fãs A expressar emoções E reações Ou compartilhar Piadas internas Eles vão aparecer No seletor de emojis Os membros Podem usar esses recursos No comentário E no chat ao vivo Digitando Antes e depois Do nome do emoji Por exemplo Seu nome do emoji For UAU Ele vai aparecer Quando os membros Digitarem UAU Então aqui eu criei Os emojis Desculpe Bem-vindo Tô de olho Arrasou E excelente Então esses quatro aqui Bem-vindo Arrasou Tô de olho E excelente Então vocês Quem for membro Tem direito a utilizar Esses emojis Na hora das lives De perguntas De comentários Essas coisas todas Recursos opcionais São recursos que eu vou poder mudar A configuração a qualquer momento Depois de ativar o clube de canais Reconhecimento da parte do seu canal Sessão com as fotos e perfil dos assinantes Quando há mais de oito pessoas Reconhecimento na descrição do vídeo Sessão com fotos e perfil de assinantes Quando há mais de oito pessoas Mensagem Prêmio para membros Todos os meses os assinantes Podem enviar uma mensagem Destaque no chat ao vivo E isso aqui vai ser ativado Após Ele desaprovar o clube de membros Salvar Então tá completo aqui Completo aqui Anuncie os clubes dos canais Seus espectadores vão querer saber Que são os clubes dos canais O que você está oferecendo Veja as nossas sugestões Sobre como promover Suas assinaturas Iniciar Fale para todos Sobre o clube de canais Os espectadores vão querer saber Por que você decidiu Adotar o clube dos canais E que ele tem a ganhar com isso Fale para o seu público Conteúdo único dos clubes de canais Usando suas próprias palavras Sabe a mais É que anuncie com um vídeo O seu clube de canais Vocês estão vendo este vídeo No momento Então está sendo anunciado Mencionar os clubes dos canais Numa transmissão ao vivo Eu já mencionei Na live de um ano E promover Assinaturas nas mídias sociais Ainda não fiz essa etapa Mas farei em breve Mas considero concluído Faça uma postagem Para receber os novos membros Crie algumas postagens exclusivas Para receber os novos membros Seus maiores fãs Postar regularmente Na Guia Comunidade É uma ótima maneira De fazer os espectadores Voltarem ao seu canal Todos os meses Crie postagens exclusivas Com antecedência Assim os membros Poderão ver seu benefício Quando assinarem seu canal Essas postagens Aparecem no Guia Comunidade Na página do seu canal Ela é um ótimo lugar Para manter contato Com os membros E disponibilizar seus benefícios Comunicar-se regulamente Com os membros E faz eles se sentirem especiais Aí você compartilha a ideia Enquete com os membros Criar postagens Comunidade Selecione todos os membros Avisar os membros Quando houver postagens exclusivas Fazer postagens regulamente E manter os membros envolvidos E os incentivos a voltar Todos os meses Criar postagens Comunidade Para concluir essa etapa Crie pelo menos Uma postagem Comunidade exclusiva Para membros Visibilidade Todos os membros Do canal Pública Não Todos os membros Do canal Aqui ó Tá vendo Selecionou Todos os membros Do canal Vamos botar Vamos criar Uma enquete E para finalizar Tô com 83% Né Fazendo isso tudo Agora eu tenho que vir aqui Verificar tudo Aqui tá ok Próxima Personalizar A minha oferta Tem que acionar Isso aqui ó Que eu estou ciente Que se minha oferta For analisada E aprovada Eu não vou poder Alterar o preço Inserir um novo preço Criar ou excluir Um assistente Ok Enviar para análise Seus benefícios Serão analisados Esse processo Geralmente acontece Em até 24 horas E você receberá Um e-mail com resultado Quando estiver tudo certo Poderá ativar Sua assinatura Eu tenho que Marcar essa caixinha aqui Minha oferta De assinatura Excluindo os benefícios Não promove Nem promoverá Ódio, violência Legal As coisas todas Enviarem agora É só aguardar Seus benefícios Foram enviados Para análise Aqui está o e-mail Seus benefícios Estão em análise O YouTube analisa Todos os benefícios Para garantir Que eu obedeço As políticas E as diretrizes Da comunidades Isso pode levar Até 24 horas E enviaremos Um e-mail Assim concluir Então vamos aguardar Chegou o e-mail Demorou 3 horas Mais ou menos A resposta Nada de 24 horas Foi muito mais rápido Parabéns Você está prestes A lançar As assinaturas Do seu canal E alcançar seus fãs De um jeito novo E divertido Acesse o YouTube Studio Para concluir As configurações Do clube de canais Aí eu vou clicar aqui E vou concluir O que precisa Do clube de canais Então agora Vamos voltar aqui Eu posso ativar Por aqui Ou na visão geral O que ele me pede Aqui na visão geral Entre para o time De criadores De conteúdo De sucesso Que geram receita mensal Com o clube de canais Seus fãs Pagam por benefícios Especiais E você ganha Uma renda extra O botão Seja membro Vai aparecer Para os espectadores No seu canal E nas páginas Do vídeo Ofereça seu fã Em silos especiais E muitos acessos Benefícios criados E você receberá 70% Da receita líquida Concluir configuração Aí eu vou dar uma olhada Aqui ó Está concluída Essa primeira parte Está concluída A segunda parte Está concluída A terceira parte Eu posso fazer Algum tipo de edição Mas não vejo necessidade Está tudo aqui Preenchido Então basta agora Eu ativar Meu clube de canais Um, dois, três E está ativado Meu clube de canais Então vamos lá Ativar os clubes de canais Está tudo pronto Para você começar A receber novos membros Do seu canal O que acontece agora O botão Seja membro Aparece nas páginas Do vídeo do seu canal Quem clicar nele Vai acessar Sua assinatura Suas postagens exclusivas Ficarão visíveis Para todas as pessoas Que se tornarem Membro do seu canal O que você deve fazer Anuncie o clube de canais Ao público E conte os benefícios Exclusivos Que eles receberão Se participarem Prepare-se Para disponibilizar Os benefícios Que você prometeu Além disso Crie postagens exclusivas Para membros Regularmente E faça com que Eles se sintam especiais Ativar Após a ativação Nós vamos vir aqui Para a monetização do YouTube Aqui será o nosso painel Quando a gente tiver receita Quando a gente tiver membros Novos membros De 29 dias atrás Cancelamentos De 9 dias Aqui nós vamos acompanhar Tudo o que vai acontecer Na nossa área de membros Atividade mais recente Do membro Que eu ainda não tenho nenhum Acabei de abrir com vocês Comentário recente De membros Vídeos recentes Que geram novas assinaturas Aqui você tem Os benefícios Da assinatura Os níveis De personalizar E um vídeo de apresentação Não tinha adicionado Vou adicionar agora O vídeo tem que estar No seu canal Pode estar não listado Como vai estar o meu Mas vamos ler aqui O que acontece Incentive seus fãs A participar Esse vídeo vai ser incluído Na apresentação Da assinatura Ele também pode ser usado Em outros lugares No YouTube Para apresentar suas ofertas Explique os conceitos Básicos Que são assinaturas Eu explico tudo Tudo no vídeo Como eles pedem aqui E o que não pode ser Ele não pode ser definido Como conteúdo Para criança Precisa ser destinado Ao público Em geral Não pode ter conteúdo De terceiros Protegidos Doutorais E o vídeo Precisa ser definido Como público Ou não listado Eu coloquei ele Como não listado Não vejo necessidade De ele ir ao ar No meu canal Então vou selecionar ele Já está aqui Eu fiz Adicionar o vídeo De assinatura Antes de assinatura Antes que seu vídeo De apresentação Seja exibido Para os membros E potencial Você precisa concordar Com os termos abaixo É que a gente Estamos dizendo Que a gente não vai Infringir a política Confirmar E agora eu já tenho Um vídeo De apresentação Para os futuros Membros do canal Salvar e publicar É mais uma parte Completada Prática recomendada Duas concluídas Criar até 6 Níveis de preço Eu não quero Criar 6 níveis de preço Só quero um preço Adicionar o link Do clubes Dos canais A descrição do vídeo E vou fazer isso Adicione o link Começar E como que eu vou Fazer isso Seja membro E ganhe E ganhe esse benefício Já entra Aqui em cima Direto Bastou eu acionar Que agora Ele vai estar aqui Na minha descrição Para todos No padrão de envio Ou seja Qualquer vídeo Que subir daqui em diante Ele vai ter isso Mas se eu quiser Colocar em vídeos anteriores Eu vou ter que vir aqui Em conteúdo Selecionar os vídeos Aí temos aqui Mais ações Que seria eliminar Adicionar a playlist Editar Descrição Inserir no começo Inserir no final Substituir tudo Eu vou Nesse caso Aqui Eu vou Inserir no começo E aqui Eu vou dar o Ctrl V Daquele link Que eu comprei Da área de membros E vou escrever Eu vou estar inserindo Aqui Seja membro do clube Do Marcini Logo no início Dos meus vídeos Vamos ver que vai mudar Tudo aqui embaixo Aí eu tenho que vir aqui 50 selecionados Marcar tudo Todos os vídeos selecionados Atualizar vídeo E agora como Eu selecionei Todos os meus vídeos Todos os meus vídeos Aonde tinha espaço Ele atualizou Você vê que agora Já não é mais o thumbcast Já começa com Seja membro Em todos eles Todos eles vai começar Seja membro No Marcini E depois que vem Minha descrição Alguns vídeos Não atualizaram Porque já estavam Com a capacidade De 5 mil Caracteres lotados Aí teria que ser manual Mas aqui principalmente Todos eles Agora já tem A solicitação De ser membro Então vamos voltar Aqui para Monetização Depois que nós fizemos Isso Para ver o que Que falta mais Clube de canais E vamos Criar até 6 novos Níveis Não vou fazer Criar uma postagem Pública Mostrando os benefícios De ser um membro Então vamos Criar uma postagem Pública Começar E eu vou utilizar O que? Este vídeo Simplesmente Vou postar Agora já está Público Ele não fica Disponível No meu canal Para o público Por aqui Vamos ver Aqui Está não listado Mas ele vai funcionar Perfeitamente Para a nossa Aba comunidade Ali vai ser A divulgação Dos amigos Do Marcini Vamos retornar Mais uma vez Para a monetização E tem que completar A gente vai completar Todas as fases dele Clube dos canais Fale do clube dos canais Nos seus vídeos Ok Posso dar ok Porque o vídeo Que vocês estão vendo Está falando sobre isso mesmo Ative o chat Exclusivo para membros E aí a gente vai Mostrando Ativando outras coisas No caso Ativar o chat Exclusivo para membros Nas transmissões No vivo Posso fazer isso Mas por enquanto Não Por enquanto Eu vou ficar com Essas cinco concluídas E vou ficar Essas duas aqui pendentes Essas opções Que nós temos também E quando For para lançar Alguma coisa Ficou muito mais fácil Se eu não me engano De junho para cá Do ano passado De setembro do ano passado Para cá Ficou muito mais fácil Quando o YouTube Separou isso aqui Para a gente É essa função Que eu estou falando Torne o vídeo público Não listado e privado Nós tínhamos só o privado Não listado E o público E agora nós temos O somente para membros Todos podem encontrar Seus vídeos Mas apenas os membros Podem assistir É um fato Para instigar as pessoas A terem querendo Ter acesso àquele vídeo Elas serem membros E aqui Vem a divisão Quando a gente marca Somente para membros Todos os membros Amigos do Massine Ou superior O caso aqui Vai ser todos os membros E aí nós podemos Programar também E aí você pode programar Do privado ao público A programação normal Ou nós temos também A programação aqui De membros ao público Os membros do canal Têm acesso antecipado Ao vídeo Antes dele ser publicado No horário que você escolher É a mesma coisa Todos os membros Ou só do Massine Ficaria todos os membros Aqui Porque eu só tenho Uma categoria E eu ia colocar A data Agora deixa eu sair Desse vídeo aqui Que isso aqui foi só Um esboço Esse vídeo não vai subir Então é assim A forma mais fácil Que a gente tem Hoje em dia Para acionar vocês Membros E levar o conteúdo Para vocês E agora vamos ver Quem pode E quem não pode Ter o clube de membros 4 mil horas E mil inscritos Para poder ter o clube de membros Nem tanto Nem tanto E o YouTube diminuiu isso Vamos ver Então vamos aqui Monetização no YouTube Então aqui Tenha um cadeado Comece a ganhar dinheiro Gere receitas Ao interagir com seus fãs E ganhe acesso A fóruns do suporte E ferramentas Para criadores de conteúdo E assinaturas Aqui Aqui é tudo Que nós vimos lá no outro E você fica com 70% Da receita E o YouTube com 30 Mas para isso Você tem que ter Atualmente Não mil Mas sim 500 inscritos Esse outro canal Aqui meu já atingiu Esses 500 inscritos 3 vídeos enviados Ele já enviou 3 vídeos Só que não está Nem com 500 horas E ele precisa Pelo menos Ou de 3 mil horas Ou de 3 milhões De visualizações Nos shorts Então eu tenho 209 visualizações Nos shorts 458 horas Então nesse caso Desse outro canal Eu não posso ter Mas o do Mário Massini Acaba de ter Porque já passou Esses requisitos Sendo assim Nós completamos Tudo para o clube de membros A próxima sugestão Do YouTube Para a gente Ter mais monetização É o shopping Só que fica Para o próximo vídeo E assim Eu completei O meu clube de membros A 1999 Convido você A ser membro Dos Amigos do Massini Com a garantia Que tudo o que foi prometido Neste vídeo Tudo o que está prometido No meu clube de membros Será cumprido Sim Tudo o que foi prometido Será cumprido Ah Mário Mas e no futuro Vai ter mais vantagens Sim também Desde que comece a crescer O clube de membros Aumente Se tem bastante Membros Vai ter mais vantagens Sim Lógico Vai aparecendo coisas Eu vou acrescentando Por que? Eu vou depender Dos membros E os membros Vão depender Do meu trabalho Para estar sempre Atualizado O que eu gosto De falar muito É o seguinte Por que eu demorei A fazer esse clube de membros Porque tinha coisas Que eu não me garantia ainda Será que o tempo Que eu tenho Vai dar Para eu entregar O que eu prometer Eu não posso vacilar Eu não posso pisar No Tomás Como dizia A galera das antigas Eu tenho que estar Sempre bem antenado E sempre informado Para passar Para os meus membros Uma coisa De qualidade E até Com quantidade Que eu acho Que tem que ter Qualidade Com quantidade Mas ficamos Combinados Assim Espero você No meu clube de membros O desconto É válido Para qualquer curso Eu não coloquei ali Que quando eu fizer a mentoria Vai ter esse desconto Para a mentoria Mas terá algum desconto Para a mentoria Também Quem for dos membros O membro O membro do clube do Marcini Ele vai ter regalias comigo Isso aí você pode ter certeza Quem não for membro Do clube do Marcini Não se preocupe Em hipótese nenhuma Que não vai deixar De ter o que tem hoje A minha atenção A minha consideração Quando manda um whatsapp Para mim Ou faz um comentário Não vai deixar De ter vídeos de qualidade O canal do Mário Marcini O Mário Marcini Continua normais Para quem não for membro Não se preocupe Tem que ser membro do Mário Agora o Mário Só quer membro Negativo Os membros terão sim Mais vantagens São as vantagens colocadas Ofertadas dentro Do clube agora E a única coisa Que você pode falar Mas aqui vai mudar Na live de segunda-feira Pode vir a mudar Vai vir a mudar Na live de segunda-feira Enquanto eu não atingir Os 50 membros Mas é o seguinte Não vai ser 50 membros não Eu botei 50 lá Mas já vou reduzir aqui Para 20 membros Porque 50 pode demorar Mais um pouco Aí a live de quarta-feira De quisenal não sai Então vai ser 20 membros Quando chegar 20 membros Eu começo com a live De quinta-feira De quinta-feira De quinta-feira De quisenal Aí é só para membros Mas quem não é membro Não vai deixar De ter a live da segunda Combinado? Então não se preocupe Que o Mário Marcini Para quem não é membro Não muda Para quem é membro Ele vai ter Uma regalia Um pouco maior Mas sem atrapalhar Porque ele não é membro Falei pra caramba Mas expliquei E se você ficou comigo Até agora Muito obrigado Aguardo você No próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho